Mano, proposta por Léo Pereira, 30 milhões de reais, uma coisa que nós sempre quisemos, nós implorou, muitas pessoas chegam a dizer, ô Léo Pereira ou eu, e agora chegou a proposta, mas no momento, agora ele tá jogando bem, agora tá jogando bem, agora tá prestando, e a questão que o Rodrigo Caio tá machucado direto, agora nós quer o que? Que venda e garanta ou segure e vê se vai continuar dando certo, agora vamos ver.